Viana 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 E a terra amada, eu vou fora da plana do mar Mas hoje vem cantando meu duro, terra do sonho e magia E o maior do destino meu duro, que ao meu destino daquilha E o maior do destino meu duro, que ao meu destino daquilha Eu e a minha e eu sou o estrelado, que eu e a minha cidade Eu e a minha e minha terra amada, eu vou fora da plana do mar Eu e a minha e eu sou o estrelado, que eu e a minha cidade Eu e a minha e minha terra amada, eu vou fora da plana do mar Quero viver a sorrir, quero viver a cantar Eu e a minha e eu sou o estrelado, que eu e a minha cidade Eu e a minha e minha terra amada, eu vou fora da plana do mar Eu e a minha e eu sou o estrelado, que eu e a minha cidade Eu e a minha e minha terra amada, eu vou fora da plana do mar Eu e a minha e eu sou o estrelado, que eu e a minha terra amada, eu vou fora da plana do mar Eu e a minha e eu sou o estrelado, que eu e a minha terra amada, eu vou fora da plana do mar Vida de um caos e filha, filha da vida, filha doce Vida de um caos e filha da vida, filha da vida, filha da massa Tanto fora, pergando o mundo